Depois de dois anos acontecendo de forma online ou híbrida por causa da pandemia de Covid-19, neste ano de 2022, a Feira Internacional do Cooperativismo, a FEICOP, realiza sua 28ª edição presencialmente. O evento acontece no Centro de Referência da Economia Solidária Dom Ivo Lorchaiter, de 15 a 17 de julho. A FEICOP deste ano também traz outro desafio. Será a primeira edição em que a irmã Lourdes Gil não estará à frente da coordenação da feira, já que a ex-coordenadora do projeto foi transferida para o interior do Maranhão. É um grande desafio para nós realizar a FEICOP 100% presencial, depois de duas feiras online e semi-híbrida. Para nós o desafio é grande, o compromisso é grande, a responsabilidade é grande, mas a gente é fruto da irmã Lourdes. Somos fruto de uma história que a irmã Lourdes plantou há 27 anos atrás, a gente acompanhou. Então estamos tranquilos, cansados, mas felizes, porque estamos realizando um grande sonho nosso que foi lançado há 27 anos, que foi a FEICOP. E esse é o nosso grande objetivo e estamos alcançando. Vários representantes de movimentos sociais e autoridades participaram da abertura oficial da FEICOP. Entre essas autoridades estava o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O Legislativo contribuiu para a 28ª FEICOP com mais de R$ 100 mil através de emendas impositivas. O Parlamento também terá um stand na feira durante os três dias de evento. A Câmara de Vereadores, a partir do convite que recebeu, não poderia ficar de fora. E aqui a 28ª edição da FEICOP é um evento extremamente importante para a nossa cidade. Tem a nossa participação, inclusive com as emendas impositivas, a participação do município que ajuda a organizar. É um evento que eleva o nome de Santa Maria. A Feira do Cooperativismo é conhecida no mundo inteiro. Tem uma referência e nós, em Santa Maria, precisamos cada vez mais abraçar esse evento. O prefeito municipal também participou da abertura oficial e destacou que a FEICOP é de todos os santamarienses. Santa Maria é a capital mundial da economia solidária, onde a gente vem aqui abraçar cada um desses produtores, ou melhor, dos pequenos produtores. Eu sou apaixonado pela agricultura familiar, pela economia solidária. E eu não tenho a menor dúvida do papel relevante. Hoje em Santa Maria, o mundo está voltado para Santa Maria. Hoje nós temos expositores do Rio Grande do Sul, do Brasil, de fora do Brasil. Todos eles sabendo que essa feira é uma grande referência. E, evidentemente, nós não podemos nunca esquecer o legado de Dom Ivo, da Irmã Lourdes, que agora está capitaneado pelo Zeca. Mas o que é mais importante, eu já disse. Algumas vezes essa feira foi discriminada, porque essa feira é desse partido ou daquele outro partido, ou desse partido é de uma ideologia ou de outra ideologia. Essa feira é das pessoas. Essa feira é feita para as pessoas. A entrada na feira é gratuita. E aproximadamente 500 expositores estão comercializando seus produtos nesta edição. Um destes expositores é o agricultor do assentamento Conquista do Cerro da Liberdade, do município de Santana do Livramento, Carlos Fernandes Ortiz. Ele produz frutas, verduras, produtos coloniais e está otimista com a feira. Olha, nós temos uma pesquitativa muito boa, porque, por exemplo, nossos produtos que tinha de bergamota já foi todos, né? E agora temos com os outros produtos, que é os vidros embutidos, que é o pepino, o conselho de pepino, o doce, o mel, o doce de leite e a rapadura. Olha, eu acredito que até amanhã nós já temos 100 produtos, né? Pelo que está indo, o que nós trouxemos, né? Nós trouxemos para três dias, um dia e meio praticamente já. Superou a expectativa do senhor? Superou. Essa é a nossa ideia que vai superar, né? E Ortiz tem razão em estar otimista. Esta visitante comprou na banca do agricultor pela manhã, mas quando chegou à tarde para comprar mais, não encontrou o produto que procurava. Eu vim buscar mais umas bergamotas, levei de manhã, muito boas mesmo, e aí agora de tarde aproveitei para pegar mais umas. Mas infelizmente já estão no fim, né? Mas deu para aproveitar. E mais outras coisas também, de manhã já compramos. Tem muitas coisas boas, coisas de produtores, coisas sem agrotóxico. E para incentivar o pessoal mais humilde, mais assim, os produtores mesmo, direto da fonte, né? A Feicop propõe um comércio justo e um consumo ético e solidário. Um dos diferenciais aqui da feira é que não há o consumo nem de cigarros, nem de bebidas alcoólicas. Refrigerantes não são vendidos aqui. E a água não é comercializada durante o evento, porque a Economia Solidária entende que a água é um bem universal e um patrimônio da humanidade. Por isso, vários bebedouros estão espalhados aqui de forma gratuita no Centro de Referência da Economia Solidária Dom Ivo Lorchaiter. Todos os dias, todos os três dias da feira, a feira inicia às sete e meia da manhã. Na sexta e no sábado, as atividades encerram às sete da noite. Já no domingo, a Feicop termina às seis horas da tarde. O público que comparecer vai ter muitas oportunidades de ver um grande espaço da Economia Solidária, grupos oriundos de várias partes do Estado, vários outros estados, um grande prédio da agricultura familiar, que sempre teve, mas esse ano a gente ampliou, trazendo em torno de 50 expositores de fora de Santa Maria, só da agricultura familiar. Temos artesanato indígena, artesanato quilombola, temos artesanato das mais variadas regiões do Brasil. E além da praça da alimentação, com shows, programas, entrevistas, a parte formativa da feira, onde está acontecendo várias oficinas, seminários, debates. No longo desses três dias, a feira, como a gente sempre diz, que é uma feira ensinante e aprendente. Ela é formativa. Esse é o grande objetivo da feira. Além das vendas, a questão da formação, do debate, da conversa, da troca de experiência com o povo, com os consumidores, com os produtores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti